Esse daqui é o nosso vídeo no sei lá qual o dia da quarentena, eu já nem sei mais. Pra mim todo dia é domingo, eu não tô saindo de casa mesmo, eu tô estudando, eu tô curtindo a vida, mas não pode sair de casa, então pra mim todo dia é domingo agora. Jovem Herói, eu tinha feito pra vocês um desabafo na internet, lá nessa comunidade do YouTube, falando por que eu não tinha gostado do filme do Bloodshot. E olha, eu posso talvez ter me exaltado um pouquinho ali naquela minha análise, mas é que o filme me deixou muito chateado. E eu quero falar sobre tudo isso com você agora. O filme do Bloodshot estreou nos cinemas antes desse período de quarentena e foi o último filme que eu consegui ver. E sinceramente, acho que foi o pior filme que eu vi esse ano. Teve muita gente que falou que o filme da Arlequina era muito ruim e até agora eu não consegui entender um motivo plausível pro filme da Arlequina ser ruim. Já o filme do Bloodshot, eu tenho vários motivos pra falar aqui pra vocês. O primeiro motivo que eu tenho que começar a falar pra vocês é que pra mim o grande problema do filme é o Vin Diesel. O Vin Diesel é um aistro, o cinema, todo mundo gosta muito dele pela franquia Velozes e Furiosos, Hidic, Triple X e muitos outros. E eu não tô aqui pra querer tirar o mérito do Vin Diesel e falar não, ele não é um bom ator. Se tem tanta gente que gosta do Vin Diesel, ok, por mim tudo bem. Mas eu tenho um porém aqui pra falar pra vocês. O Vin Diesel no filme do Bloodshot é basicamente o mesmo Vin Diesel que a gente tá acostumado a ver na franquia Velozes e Furiosos. De coração, eu vi o filme inteiro e eu não pensei em momento nenhum, nenhum, que aquele era o Bloodshot dos quadrinhos. O Vin Diesel não tentou em momento nenhum entender o personagem, entender a sua dinâmica. Embora o filme várias vezes tentasse criar meios para que o Vin Diesel entendesse mais a complexidade do personagem. Tem uma cena logo no início do filme que aparece ele lá treinando e logo depois a gente tem uma revelação. A revelação dos quadrinhos do Bloodshot, que na verdade, tudo que ele sabe sobre o passado dele foi inventado, foi criado pelo computador. Isso nos quadrinhos é igual. Fiz uma origem pra vocês sobre o Bloodshot e vocês podem ver que isso é muito parecido. Teve vários pontos semelhantes ao quadrinho. Se eu for colocar na balança, é como se eu nunca tivesse visto um filme do Bloodshot na minha vida. É como se aquele filme que eu vi inteiro era só mais um filme de ação, com lutas a todo momento, tiro, carro, explosão. Eu me senti em alguns momentos vendo qualquer filme do Michael Bay, mas não conseguia ver que eu estava assistindo o filme do Bloodshot. Pra você que não sabe, o Bloodshot nos quadrinhos é um dos personagens mais badass de todos. E além disso, ele tem uma grande... Olha, ele tem um drama pessoal gigantesco. Ele não lembra de quem era. E assim, ele tem que buscar quem é. Quem tem que buscar as suas origens. E isso nos quadrinhos fica uma das coisas mais legais pra você ler. Olha, eu quando comecei a ler os quadrinhos da Valiant, eu gostei muito desse personagem e eu fiquei ansioso pra poder ver ele melhor adaptado nos cinemas. Mas o Vin Diesel não se esforça em nenhum momento. Eu acho que ele já chegou no ponto que ele ganha tanto dinheiro que ele não tá nem mais um pouco preocupado em fazer outro personagem. Se família é o que importa, dom, eu vou fazer o dom do Velozes e Furiosas em todos os filmes que eu puder e todo mundo vai pros cinemas ver e me dá dinheiro. Não me leva mal. Eu não tô querendo tirar o mérito. Se você gostou de ver esse filme, ok. Mas em nenhum momento eu achei que eu tava vendo uma adaptação fidedigna ao material que eu lia nos quadrinhos. E eu sei que algumas adaptações têm que mudar. Mas de coração, cara, o Vin Diesel começa atuando do mesmo jeito no filme e quando tem no final que ele tem a revelação de tudo e ele deveria estar com ódio no olhar e tal e tudo totalmente incrível, ele atua da mesma forma, super... É, é isso daí, mano. É isso daí. Hã? Como assim? Hã? Hã? Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Esse filme é tão ruim, o filme do Bloodshot, em termos de adaptação, que eu vou mandar aqui uma real. Tinha um filme do Dolph Lundgren, que fez lá o filme do Rock Balboa com o Ivan Drago. Ele foi escolhido pra ser o Justiceiro. E aquela foi uma das piores adaptações, pra mim, do Justiceiro. Porque ele não tem nem a caveira no peito. É uma das piores versões. Só falando... Ah, quer saber? Esse cara que tá fazendo sucesso? Esse cara que tá fazendo sucesso? É bom em filme de ação? Beleza, bora fazer um filme de um personagem B10 de quadrinhos. Vai dar dinheiro, o pessoal vai gostar. Mas a gente evoluiu. A gente não passa mais por isso. O Vin Diesel nesse filme me mostrou porque ele foi escolhido pra ser o Groot, cara. Porque ele tá num nível de atuação que ele só consegue falar uma palavra. Ele só consegue fazer o mesmo personagem. De coração, se o Groot falasse três frases, você ia ser... Família é tudo. E acabou. Acabou. O Vin Diesel faz mais uma vez o mesmo personagem que sempre faz. Isso acaba totalmente com o filme. Então, sinceramente, isso sem falar... Não, não. Isso sem falar de uma parada horrível. O filme só tem uma cena, que aparece o visual de verdade do Bloodshot. Aquele círculo no peito dele, que é um buraco, que sai sangue o tempo todo, não tem em momento nenhum no filme. É ridículo. É só na batalha final que ele tá lutando lá contra o cara que parece o Dr. Octopus e depois lutando contra o criador dele. Pelo amor de Deus, isso daí é horrível, cara. Isso daí é horrível. Também não me assusta, porque esse filme só fez 25 milhões de bilheteria e ele já tava em cartaz antes de começar essa crise de coronavírus aqui no Brasil. O filme é péssimo. O filme é fraco. O filme é ruim. Não assiste o filme. Falei aqui no filme todo que o filme era bom de ação, então não vê esse filme. Quer ver um filme de ação? De coração vai ver Missão Impossível. Não vê esse filme. Vai ver Velozes e Furiosas. Não vê esse filme. Vai ver Reed, que tu vai se divertir mais, que tem o Vin Diesel também. Não veja Bloodshot. É uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. É uma abominação. Se o universo da Valiant começar desse jeito, olha, é melhor que termine. O filme do Venom conseguiu fazer muito melhor um universo do que esse. E olha, agora eu tô muito preocupado pra ver um dos meus personagens favoritos do universo do Valente, o Ninjak, ou pior ainda, o Axel Manowar. Imagina como é que vai ficar o Axel Manowar adaptado com esses efeitos especiais porcos. É ridículo. Então, pra mim, até hoje, o único Bloodshot que existiu foi o feito na websérie Ninja aqui contra o universo da Valiant, que você pode conferir. Foi feito pelo pessoal do Bat in the Sun. É isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo. Se eu for botar uma nota pra Bloodshot, é não veja Bloodshot. Acabou. Morre imediatamente o filme do Bloodshot. É isso daí. Eu não quero papo. Esse filme é muito fraco, cara. Esse filme é ruim. Esse filme é tão ruim que eu tô até... Chega. Vamos terminar esse vídeo antes que eu comece. Eu me distempere mais porque eu perdi quase duas horas da minha vida vendo esse filme. Pelo amor de Deus, não perde a sua. Não perde a sua. É isso. Se você gostou, não esquece de se inscrever no nosso canal. Temos vídeos todos os dias pra você. Yes, cara, blush! Yes, cara, blush!